RKA4JV Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje, nós vamos aprender o conceito de produto de solubilidade. Então, vamos retomar o equilíbrio que nós vimos na aula sobre solubilidade em equilíbrios heterogêneos. Este equilíbrio aqui é heterogêneo. Por quê? Porque a gente tem uma fase sólida, que é esse corpo de fundo, que é o sulfeto de ferro, e a gente tem uma fase líquida, que é uma solução saturada, com os íons Fe²⁺ e enxofre²⁻. Qual é a equação que descreve esse equilíbrio? Sulfeto de ferro sólido em equilíbrio com ferro²⁺ acoso mais enxofre²⁻, também acoso. Como todo equilíbrio, este aqui também obedece à lei das massas. E, nesse caso, você deve aplicar a lei das massas à fase aquosa. Aplicando a lei das massas, você consegue escrever Kc. Como que fica Kc? Concentração de ferro²⁺ em mol por litro, vezes concentração de enxofre²⁻, também em mol por litro, sobre concentração de sulfeto ferroso. Enquanto existir sulfeto ferroso precipitado, ou seja, esse corpo de fundo, a concentração do sulfeto ferroso é constante. Consequentemente, esse produto aqui, Kc vezes concentração de sulfeto ferroso, também é constante. Como que a gente chegou nesse produto? Multiplicando Kc pela concentração de sulfeto ferroso. Isso fica igual a concentração de ferro²⁺ vezes concentração de enxofre²⁻, que também é constante. Essa constante tem um nome especial. Qual o nome dessa constante? produto de solubilidade. E como você vai representar esse produto de solubilidade? Você pode representar por Kps, Ps ou simplesmente Ks. A gente vai trabalhar mais com Kps, mas, no final das contas, é a mesma coisa. De um modo geral, quanto menor for o valor do Kps, menos solúvel será a substância. Isso porque um Kps muito pequeno significa que esse produto de concentrações é muito pequeno. Ou seja, as concentrações dos íons na solução são muito pequenas. Então, a substância é pouco solúvel. Você pode generalizar esse conceito assim. Considere um eletrólito qualquer, por exemplo, B, A, A, B. A fórmula desse eletrólito contém A átomos de B e B minúsculo átomos de A. Nesse eletrólito existe o equilíbrio com íons. Quais íons são esses? A íons B, B mais, mais, B minúsculo, íons A, A menos. Como que fica o Kps aqui? Kps é concentração de B, B mais, elevado ao expoente desse íon, que é A, vezes concentração de A a menos, elevado a quem? Ao expoente desse íon, que é B. Essas concentrações a gente tem que escrever em mol por litro. Algumas observações. A primeira é a seguinte. Esse Kps só permanece constante em soluções saturadas de eletrólitos pouco solúveis. Por que isso? Porque esses eletrólitos pouco solúveis liberam poucos íons e dão à solução o caráter de solução ideal. E essa solução ideal obedece melhor à lei da ação das massas. Como esses eletrólitos são pouco solúveis, o Kps, que é determinado experimentalmente, geralmente é muito pequeno. A outra observação é a seguinte. O Kps de uma substância varia com a temperatura. Se a dissolução for endotérmica, se a dissolução for endotérmica, que é o caso de muitos sais, você aumentar a temperatura acarreta em um aumento da solubilidade. Consequentemente, em um aumento do Kps. Se a dissolução for exotérmica, acontece o contrário. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima!